Sem minha filha que estou, eu, vosso Senhor, o Salvador, agradeço pelas vossas orações, feitas de todo o vosso coração. Elas são luzes para o mundo, que neste momento está envolto em densas trevas. O pecado inundou o mundo inteiro. Os demônios estão quase todos sobre a terra. Estão agarrando as suas presas, de todas as formas, com todos os meios possíveis, pois eles sabem que o tempo está acabando para eles também. Estamos vendo tudo, minha filha. Nada passa despercebido aos meus olhos. Sabemos de tudo. Estamos no controle de tudo. Tudo tem que acontecer, minha filha. É o próprio homem que buscou a sua ruína, amando mais o pecado do que a Deus, fazendo mais a obra do inimigo do que a minha obra, trabalhando mais para o seu eu do que para Deus. Deus, infelizmente, dias sombrios estão chegando, estão se aproximando, estão se avizinhando de vós. Mas aqueles que colocam a sua esperança nos nossos sagrados corações, não se decepcionarão. Como já disse diversas vezes, minha filha, o rosário será a vossa salvação. Agarrem-o com unhas e dentes. Rezem-o. Rezem o rosário todos os dias, sem cessar. Peçam pela vossa conversão e dos vossos irmãos. E não tenham medo, porque eu estarei, eu estou convosco. Estarei ao vosso lado em todos os momentos. Eu e os meus anjos guardarei a todos os meus e os livrarei de todo o mal. Eu já me despeço e abençoo a todos. Em nome do Pai, em meu nome e em nome do meu Espírito Santo. Fiquem com a minha santa paz. Procurem-me sempre com os vossos corações. E eu lhes darei a paz. Até breve.